Está começando agora mais um vídeo no nosso canal, Flamenguistas sem papas na língua. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Para o jogo de hoje foi o Gabriel, nós podemos também optar, até por, dependendo do jogo, colocar os cinco jogadores, né? E a situação, logicamente, vai também o Pedro entrar durante o jogo com o Gabriel ou com algum outro jogador para fazer essa composição um pouquinho diferente da que a gente inicia. ...dessa partida, uma data especial, né? 100 jogos para o Bruno Henrique e a gente viu nas comemorações dos gols, os jogadores indo comemorar com o Diego Alves, que tem contrato encerrando nesse fim de mês, nesse fim de 2020. Vamos ao vivo. Feliz pela partida e pelo craque do jogo. Acho que a equipe toda desempenhou um bom papel aqui hoje, né? E o Diego, cara, todo mundo sabe a importância dele dentro do grupo, né? É um cara que é um líder dentro e fora de campo também. A gente sabe que a permanência dele aí é ele e a diretoria, mas a gente quer que ele fique, né? Independente de qualquer coisa. Então, agora é caber ele e a diretoria sentar e conversar para poder ver o que é melhor para os dois, mas a gente quer a permanência dele aqui, que é um cara que é muito ídolo e também um cara muito experiente para a gente dentro de campo. O Flamengo, uma vitória muito grande, muito importante nessa arcada aí para chegar mais perto do São Paulo. Você acha que o Flamengo está no caminho certo? Você agora já voltando a jogar mais nessa posição que deu tanto certo ano passado. O caminho é esse, Bruno? Cara, com certeza. A gente tem mais dias agora para trabalhar, né? E a semana foi muito boa e o professor Rogério falou que a gente trabalhando firme durante a semana, a gente consegue desempenhar um grande futebol nos jogos do final de semana. Então, a equipe toda está de parabéns pela entrega e nós vamos cada vez mais crescer nessa competição e a gente só tem que olhar para a gente, porque a gente sabe que o São Paulo e o Atlético vai ter tropeços na frente, mas a gente não pode tropeçar, a gente tem que pensar só na gente para poder chegar lá na liderança. Inscreva-se no canal e ative as notificações.